O Cubo, para quem não conhece, nós vamos comemorar três anos agora de operação. A gente completa três anos agora em setembro e mesmo antes de completar três anos, a gente já ampliou a operação. A gente faz muito paralelo do Cubo com a jornada de uma startup. Uma startup começa às vezes com uma ideia, alguma coisa que, um problema identificado pelo empreendedor que ele quer resolver. Ele desenvolve aquele MVP, faz aquela validação de mercado e uma vez que tem uma validação de mercado e começa a gerar valor, a startup está preparada para escalar, para crescer. E o processo do Cubo foi muito parecido. A gente começou com uma ideia, uma inspiração, algo que podia fazer a diferença no mercado. A gente fez o nosso MVP, que é o Cubinho. Não era tanto MVP assim, mas um MVP. Aquele MVP, ele provou a sua hipótese. E é uma coisa que, depois de três anos, a gente afirma que nós estamos fazendo bem e a gente vai continuar a fazer bem. A hipótese que nós tínhamos é, será que conectar startup com cliente muda a vida dela? Será que conectar startup com grande empresa, média, e às vezes pequena também muda a vida dela? Isso muda a vida dela. Acho que na semana passada a gente colocou alguns números do Cubo de 2018 que até nós, que estamos conectados com as startups todos os dias, nós ficamos impressionados com o que essas empresas estão crescendo. E o lançamento do carinhosamente chamado de Cubão, que é esse espaço novo que nós estamos hoje, acaba sendo a transibilização, a maturidade desse processo de conexão. Como que a gente consegue fazer diferença para as empresas? Como que a gente consegue fazer diferença para as startups? Como a gente consegue fazer diferença no mercado? E deixo o convite aqui para todo mundo participar. Acho que a gente combinou que na hora do almoço, vamos levar o pessoal para conhecer também. Mas é um prazer todo mundo participar daqui da história do Cubo, porque nós somos uma iniciativa de fomento, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que é colocar o mercado de empreendedorismo, de alto impacto em outro patamar. E quanto mais agentes participarem desse processo, mais a gente vai conseguir fazer diferença no país, porque estamos precisando disso.